Mais um que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor por amor. Mais um que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor por amor. Mais um que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor por amor. Mais um que parte sem rancor. Mais um que parte sem rancor.